Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês os vazamentos que acontecem nesse T-Misturador, do misturador de lavatório. Às vezes fica pingando água embaixo da pia e você não identifica de onde é e eu vou mostrar as peças que podem provocar o vazamento e como resolver. A maioria dos misturadores hoje são assim, eles são plásticos, eles são práticos também, que eles regulam aqui, você estica aqui, se tiver um furo, um pequeno erro na furação da bancada, você corrige, ele regula dos dois lados. Então, uma das coisas que provoca vazamento, isso normalmente logo que instala a peça nova, às vezes você chama a assistência técnica e chega lá, tá mal instalado e você paga a visita, por não ser defeito. Essa peça, essa lateral, tem que estar nivelada com a outra. Se ele estiver inclinado assim, se estiver inclinado, pode dar vazamento por aqui. Então, o ideal é que essas duas laterais, esses registros dos dois lados, estejam na mesma altura. Se tiver um mais alto e um mais baixo, esse T vai ficar meio que inclinado, vai forçar e a bica, essa parte aqui é que encaixa na bica. Então, vai ficar forçando a peça. Com isso, essa parte vai ficar inclinada e a borracha pode não encostar direito aqui dentro e não dar vedação. Então, uma das possibilidades seria a base estar desalinhada, as duas laterais, e dar esse vazamento. Se for nessa parte onde pega a bica, aqui por dentro, tem uma borracha de vedação. Pode estar com problema, que é ressecada, arrebentada, pode ser problema nessa borracha. Ou a própria inclinação da base, desse T misturador, pode ocasionar isso também. Então, eliminando por parte, a gente vai vendo aqui, se a borracha está boa, se está nivelado, o misturador está nivelado, as laterais niveladas, a gente vai, tira o outro lado. Aqui são duas borrachas. Se o misturador for antigo, pode acontecer de estar ressecado ou a borracha desgastada, com algum defeito. Nem tem muito o que desgastar, porque fica fixo. Mas pode acontecer de estar deformada, alguma coisa assim. Então, aqui você pode tirar essas duas borrachas e trocar. Aqui, tem outra borracha. Você tira as duas e troca. Se o vazamento for por causa da borracha, você já vai resolver. Colocar de volta aqui. Coloquei uma. Vou colocar outra. Colocou aqui a borracha. Então, essa borracha tem dos dois lados. Esse lado aqui é a mesma coisa. Essa parte aqui, onde encaixa no lateral do misturador, também tem uma borracha. Então, aqui você vai soltar a borracha para poder trocar. Soltou aqui. Aí você troca. Borrachinha simples, mas que às vezes pode destruir seu armário. Ela encaixa aqui dentro. Encaixou aqui. Conforme você rosquear aqui, ela vai vedar novamente. Rosqueou aqui. Rosqueou aqui. No caso, vai estar preso lá. Você vai rodar só essa parte aqui. Não precisa apertar muito. Porque o que veda é a borracha, não é o aperto. Por isso que ela vem assim. É uma instalação fácil dessa base. Você não precisa usar ferramenta. Apertou com a mão aqui, apertou com a mão aqui. Com a ferramenta, você pode até destruir a peça. Aqui você rosqueou. É a parte que pega na bica. Encaixou aqui. Rosqueou. Já trava. Ficou um pouquinho mais dura. Já segurou. Aqui é que veda. Se tiver desalinhado. Se tiver desalinhado. Olha o que que acontece. Se tiver desalinhado. Aí pode provocar o vazamento aqui. Então tem que estar a altura das laterais certinhas. Para não ter esse problema. Porque pode vazar aqui por baixo. Se vazar por cima. É a borracha de vedação aqui de cima. Se vazar por baixo. Pode ser que esteja desalinhado. Ou pode ser a borracha também. Existe também. O misturador mais antigo. Que ele vem com essas duas pecinhas aqui de latão. Às vezes de cobre. E aqui é a mesma coisa. Essa preta está substituindo essa. Todas as marcas tem esse tipo de misturador. A Docol tinha um outro diferente um pouquinho. Mas tudo o mesmo princípio. Aqui a mesma coisa. Soltei essa peça. Esse T. Puxei aqui. Eu vou ver que tem uma borracha aqui. Aqui tem uma borrachinha. Trocou a borracha. Já vai resolver o problema. Aqui você pode encaixar aqui primeiro. Essa virulinha. E encaixa a borracha depois. Aí conforme você vai encaixar aqui. E rosquear. Já vai dar a vedação. Aqui no meio. Onde pega nesse T aqui. É a mesma coisa. Aqui. Tem uma borracha também. De vedação. Então qualquer um misturador que você tenha. De lavatório. Com dois. Com três furos no caso. Quando a mão no comando é diferente. Já mistura dentro dele. É o mesmo princípio. Então para você consertar. É mais fácil. É mais fácil. Essa peça que pega. Na bica. Com a borrachinha. Da mesma forma que tem o outro. Aqui também. Não precisa de chave. Porque o que dá vedação. Não é. O aperto. A borracha vai vedar. Fácil. Então aqui é a mesma coisa. Encaixou aqui. Rosqueou. Já. Já vai vedar. Travou. Mesmo. Mesmo. Mesmo princípio. De instalação. Você aprendendo. Uma coisa. Vai servir para todos. Os possíveis vazamentos. Vão ser o mesmo. Para todas as torneiras. Toma cuidado. Só. Que as vezes. O vazamento. Nem vem. Está vazando. Por baixo da pia. Mas não está vindo. Daqui. Da base. Pode ser. Que esteja vindo. Do furo. Que tem em cima da pia. Aqui. O ideal. Na hora que. Instalar o misturador. Essa peça aqui. É que pega por cima. O ideal é. Passar um pouco de silicone. Aqui. Bota um silicone. E aí. Você vai dar o aperto. Conforme você prender. Vai vedar. Para não ficar passando. Água aqui por baixo. As vezes acumula um pouco de água na pia. E vaza por aqui. E aqui na bica. Também pode acontecer a mesma coisa. Pode vazar água. Aqui por baixo. E nem todas as torneiras. Vem com. Borracha para vedar. Então você pode botar um pouco de silicone aqui por baixo também. E quando encaixar na pia. O silicone vai ajudar até a colar a torneira. Para não ficar girando direto. E se tiver que soltar. Também não é difícil. O silicone sai mais fácil. E vai vedar. Para não infiltrar água. Pela torneira. Pelo furo da torneira. Que a água pode infiltrar aqui por baixo. Então. Se quiser pode botar só nessa parte de fora. Aqui assim. Mais na parte de fora. Nem precisa botar nela toda. Só botar um pouquinho aqui. Já veda. Já resolve. Obrigado por assistir. Mais um vídeo. Se inscreva para participar do canal. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. No Facebook. No grupo de WhatsApp. Ajuda a divulgar o canal. Grande abraço.